O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Mais de 50 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas após um atirador disparar centenas de tiros contra uma multidão que participava de um festival de música country em Las Vegas, Nevada. O atirador, que estava no 32º andar do resort, era um morador local e foi morto pela polícia, que acredita que o crime não tenha sido um ato terrorista. Veja mais em Brasil247.com Mais de 320 mil pessoas permanecem sem luz nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul em razão dos temporais que atingiram diversos municípios gaúchos no fim da tarde do domingo 1º de outubro. Desse total, 125 mil são clientes da CE. A Defesa Civil do Estado informou que está distribuindo lonas e prestando auxílio para as famílias que tiveram suas casas destruídas. Mais de 900 residências foram destelhadas e uma pessoa morreu em Injuí. Veja mais em OSUL.com Grupos de origem africana promoveram um ato contra a intolerância religiosa na manhã deste domingo 1º de outubro, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Segundo os organizadores, os cultos de matriz africana têm sofrido discriminação e ataques à sua liberdade de crença. Veja mais em gaúchas.eh.com Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto no Distrito Industrial de Camacuã na noite do domingo embaixo de uma árvore, à margem da Avenida Dorval Ribeiro. A vítima foi localizada por funcionários que trabalhavam próximo ao local. De acordo com as informações, o homem é um andarilho e estava perambulando pelo Distrito Industrial desde o meio-dia. A vítima não possuía documentos, o que não permitiu a identificação por parte das autoridades. Veja mais em acústicafm.com O site da Prefeitura Municipal de Camacuã foi alvo de um ataque hacker neste domingo. A ação foi percebida durante a noite, quando prints começaram a viralizar em mensageiros e redes sociais. O invasor fez ameaças ao gazeteiro página fake do Facebook. No site do executivo, quem acessou durante a madrugada se deparou com a mensagem no centro da tela. Gazeteiro está chegando ao seu fim. Em pouco tempo, sua face deixará de ser anônima. Fica a dica. Durante esta manhã, o site da Prefeitura exibia apenas uma tela branca. Veja mais em acústicafm.com Essas e outras notícias você confere no nosso site.